Eu não sou mais o último a ser escolhido pro time. Eu não sou mais o último a ser escolhido. Eu não sou mais o último a ser escolhido. Eu não sou mais o último a ser escolhido. Andem perto. Andem juntos. Andem perto. E aí? 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 Aí sim! Bem ali! Ah, cara! Vou pegar isso! Olha pra onde atira isso! Entrando no local. Tava precisando disso. Munição! Cuspidora! Carregando! Mantendo a formação, a gente evita maiores perigos. O que é isso? Quase sem munição! Não! Não! Bom, por via das dúvidas... Não, para! C MINUTE! Vamos desligar. Preciso disso! Munição! Merda! Que porcaria é essa? Cuspidora, Billy! Eles ficam vindo! Eu fico criticando eles! Aqui! Pega isso! Descansa o passo. Não tiveram a menor chance. É meu dia de sorte! Sem munição! Que porcaria! Tô ficando sem bala. É só um arranhão. É nisso que eu quero acreditar. Olha, pra onde você atira? Desculpa aí. Somos uma equipe. Andem em equipe! Curativos aqui! Vou pegar isso. Uhum. Bolsa de munição! Alguém tem munição? Oba! Não tá tão ruim. Bolsa de munição aqui! Oh! Hoffman! Cê tá de que lado? Bada a munição! Não! Por favor! Arma de choque! Vou te chamar de Machadinha Marrenta. Não! Andem! Andem perto! Mantenham a formação! Podemos descansar ali! Antes de irmos pra ponte! Voltar de inimigo? Vamos nessa! прямо aí! É por aqui! Fico com isso. Sem saída. Fuzil de assalto! Bom, por via das dúvidas... SM! Aí! Alguma coisa encostou na minha perna! Recarregando! Você viu essa? Pra trás, desgraça! Fogo, amigo! Tá tentando se matar assim, hein? Vem ali! Parecia que ia dar ruim. Mas juntos superamos a situação. Vem ali! Mais uma noção! E aí Fih! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Toma essa então Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Vou pegar isso. Fogo, amigo! Você está bem? Vamos sair. Tchau. Vem separado do pelotão. Alguém é a explosão! Será que podem me dar uma ajuda? Alguém? Aqui é o HR Hoffman do Rover 2 em direção à ponte Washington. Está ouvindo o câmbio? Perda. Atende. Andem juntos. Cuidado! Prokutu! Temos que cruzar a balsa para atravessar. Parabéns! Não! Carreguei! Carreguei! Não amarela! Pronto! Seu senhor, não sei se acertar, não sei se acertar, não sei se acertar. Seu senhor, não sei se acertar. Seu senhor, não sei se acertar. Não temos tempo a perder. Queremos que detonar essa ponte. Recarregando. A cavalaria chegou. Logo amigo! Foi sem querer. Eu juro! Foi sem querer! Me ajuda quando puder! Socorro! Levanta! Qualquer já é! O capitão era ali! Recarregando! Recarregando! Uma ajuda aqui! Eu tô aqui! Que decepção! Me põe de volta na briga! Socorro! Aqui! A roda já era! Pegaram o Hoffman! Vamos até lá! Logo! Logo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Excelente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto